Equipo Conselheiro Associação Artista Timor-Oan e Timor-Leste Alma-Mor Assomar o Presidente e Bancada Fratelina Francisco Miranda Branco O de Culia Conabá, Presença Artista Sirianian, Ijea Futuro Conselheiro Associação Artista Timor-Oan, Eladio Faculto Bajonalista Siria Ijea Dili Terça-feira me explica Encontro o Presidente e Bancada Fratelina Francisco Miranda Branco Culia Conabá, Artista Sirianian Mores, Ijea Futuro No dia a lei de rei do bautor Sira Lei de rei do bautor Iniciativa deste Ijea Sétimo Governo Momento Nebato e Realidade Rato Ducata Precisa Fua Apoio do Artista Sirianian Mores Organizações de Artistas e Sociedade Artista Timor-Oan O Salmo Amor, Pinturas, O Poetas, O Toto Ma Iné E o de Rato Conabá, Artista de Minha Vida e Futuro E aí? Iane Relly, Uconabá Lei de rei do bautor Só pregunto a lei de rei do bautor Lei de propriedade intelectual A Meanwhile, Artista Timor-Oan a nossa sociedade, e também precisamos de atenção nos estados do Noroeste. E eu acho que o legislador Cira, por consideração boa para o de Belém, sobre o Cira, o de Belém, a peculiaridade da lei de direitos da Cura. Como o Lucanes é ex-deputado, lei da Né, a mostra nessa rola iniciativa com o colega Cira, com a Comissão Efe, para tutelar os assuntos, culturas, juventudes, desportos. E tem que levar a iniciativa da Né, a vota também a sociedade artística, e a vida da Né tem que ir a apoio em uma casa, que se ganha o estado. E a fato engança o presidente Al-Mamor Enrique do Rosário, que sebe o Parlamento Nacional, até a prova lei de direitos do autor no artista Cira. São os artísticos que eles têm uma música, que eles têm uma música e não sabe. Mas hoje é parte da Né, a altura do Né, a história do Né. Onde tem que ir, foram os barcos, e a fãs sobre ele. Por exemplo, o esporte. O esporte é realmente a fãs que eu vou falar de um artista que acreditam nas atitudes do Timor-Nanáre, por exemplo, Marvie. Começam osakos porque é muito importante a fãs que o time do Timor-Nanáre mora no mundo. A ser assim que a fãs que começam nas atitudes... Mas, eu sou Antônio, eu não sei se lembro do que é. Mas, eu vi lá fora, artista mariginário, trabalhadorista. Não é obra trabalhadora, mas eu não tenho parte de mim. Eu não tenho parte de música, eu não tenho registrado, eu não tenho quase militares artistas, eu não tenho obras, eu não tenho registrado. Mas, eu vi em Hanoi, agora eu tenho uma plataforma, a sociedade autora de artistas do Timor-Leste e Timor. A arte é tudo, a ação é tudo, eu coloquei uma arte e a minha arte. Então, por exemplo, pinturas, eu não tenho registrado, eu não tenho registrado, eu não tenho obra de outra. Música, eu não tenho registrado, eu não tenho obra de outra. Então, a obra é a minha intervenção. Para um superbeira segura, eu não tenho provas. Então, a ação não se protege, eu não tenho. é possível. Enquanto o tour plano, equipa conselheira a sessão artista Timor-Leste, Serra Sorumoso, presidente e bancada Ciracelo. Reportagem TV. Música, 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 Música,